Música Pelo segundo ano consecutivo, o Segipte será palco do Beach Games. Cerca de 300 atletas representando 10 estados já estão em Aracaju, concentrado para as disputas que acontecem em 4 modalidades. Futebol, beach hand, beach soccer e o vôlei de praia. O esporte universitário é um esporte praticado por jovens, então o que eles gostam é isso, é praia, sol, estar aqui no Nordeste, uma cidade bonita como Aracaju, isso facilita bastante, inclusive na própria performance, porque os esportes praticados na praia necessitam desse clima, dessa temperatura de sol, mas um sol que seja possível praticar o esporte e também do ambiente que tem a água, que tem a areia, enfim, é um cenário perfeito. Os próprios atletas e equipes manifestaram o direito de voltar para Aracaju, Aracaju é uma cidade maravilhosa, que tem um cenário perfeito para a organização desse tipo de evento, joga-se na praia. Os jogos de praia nos últimos anos têm trazido uma novidade também para a Sergipe, é que a modalidade beach hand, uma espécie de handebol, só que em praia, até o ano passado, não era uma modalidade treinada em Sergipe. Vai motivar essas equipes que não têm competição aqui, comumente, como beach hand, que ela não tem, não acontece costumeiramente, a eles praticarem. Eles, de fato, são atletas de quadra e que começam a treinar na praia para justamente poder participar desses eventos, como o beach games. Assim como no último ano, a Arena de Jogos está montada na Cinelândia, próxima à Passarela do Caranguejo, na Orla da Atalaia. Os jogos começam hoje à tarde, a partir das 13h30, e vão até o sábado, hoje só pela tarde, amanhã e tarde, e na sexta, amanhã e tarde, e no sábado, às finais, pela manhã. Pode ir à vontade com a sua sunga, biquíni, para poder ir lá assistir, lá vai ter uma estrutura bacana para recepcionar todos que vão lá para estudar o evento. Próximo dia, amanhã e tarde, amanhã e tarde,